Esse ano foram registrados 257 casos de acidentes com escorpiões em Rio Preto. No ano passado, inteirinho, foram 384. Ou seja, se continuar nesse ritmo, 2018 deve superar 2017. É uma situação preocupante que coloca em risco toda a saúde pública, tanto que hoje começa a primeira etapa do projeto piloto de combate a escorpiões. Carles Kizato, ao vivo de Rio Preto, tem as informações pra gente. Carlão, bom dia pra você. O que vai ser feito nesse primeiro momento? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está nos acompanhando. Nesta primeira etapa serão visitados os bairros com maior infestação de escorpião, que são o Parque Industrial e também a Vila Flora. Abner, bom dia pra você. Como que vai ser feito esse trabalho nesses locais? Bom dia. Bom, então nós realizaremos através da visita, a vistoria nos domicílios e todo o exemplar, todo escorpião que for encontrado, ele será capturado pra que então a partir daí a gente possa calcular os índices de infestação de ambas as áreas. E essas visitas vão ser feitas nesses dois bairros hoje e amanhã. E é à noite, né? Por que esse horário? É isso mesmo. É porque nesse período o escorpião se torna ativo. Ele sai dos seus esconderijos em procura do alimento, então tornando mais fácil a captura. É importante também ressaltar que vão ser os agentes com estudantes também que vão fazer esse trabalho. Vão estar todos uniformizados, com crachá, todos identificados pra que a população também possa colaborar, né? É isso mesmo. Então nós teremos aí trabalhando os agentes de saúde devidamente uniformizados, acompanhados por estudantes de biologia que também estarão portando um adesivo alusivo à campanha, identificando esse aluno. É importante essas ações, já que o número de acidentes com escorpião tem aumentado em Uprea. Sim, tem aumentado, né? É um fator de preocupação pra Secretaria Municipal de Saúde. Então nós estamos buscando alternativas de trabalho que se somem àquelas que nós já executamos, como a limpeza e a educação. Essa é a primeira etapa. Depois disso, quais são as ações que vão ser feitas na cidade? Bom, a partir daí nós estaremos acompanhando ambas as áreas até o mês de novembro e verificando como que é a flutuação dessa população em comparação àquela área onde vai haver a aplicação do inseticida, que é na Vila Flória. E esperamos, então, através desse resultado positivo, poderem implantar esse trabalho de uma forma sistemática em toda a cidade. Tá certo, então, Abner. Obrigada pelas suas informações. Só lembrando, então, né, Casa Grande, para os moradores dessas regiões, Parque Industrial e Vila Flora, ficarem atentos para receber a visita desses agentes, que é muito importante para combater o escorpião na cidade, viu? Exatamente. A colaboração da população é fundamental em todo esse processo. Obrigado, Carla, pelas informações ao vivo de Rio Preto. Obrigado.